Olá pessoal, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite pessoal, pessoal, eu estou aqui pessoal gravando pessoal para vocês aqui a macaxeira branca pessoal, macaxeira branca, o pessoal fala macaxeira branca, tem pessoal, ela é muito vendida essa macaxeira, só que ela não tem a qualidade pessoal, assim do meu ponto de vista, da macaxeira rosinha pessoal, essa macaxeira branca pessoal, ela é muito boa para vender, porque assim pessoal, ela é, ela você arranca ela pessoal, ela não fica roxa logo assim não pessoal, não fica ruim não, ela demora pessoal, passa dois, três dias né pessoal, e não fica roxa pessoal, essa macaxeira tá vendo, ela não fica roxa pessoal, essa macaxeira branca pessoal, essa macaxeira branca né, tá aqui para vocês verem né, macaxeira branca pessoal, então tá aqui o pé né pessoal, tá aqui o pé pessoal, de macaxeira branca pessoal, essa macaxeira pessoal, é a macaxeira que ela demora ficar roxa pessoal, já a rosinha pessoal, ela fica roxa logo, porque pessoal, porque pessoal, porque ela não é da específica qualidade dessa branca pessoal, ela já é uma outra qualidade, a rosinha pessoal, e essa branca pessoal, e essa branca ela demora pessoal, ficar roxa pessoal, né, ela ficando roxa, ela não presta pessoal, para, para comer pessoal, ela não presta, eu queria mostrar, eu queria mostrar uma para vocês aqui, eu vou tentar pessoal, ver se eu consigo cavar pessoal, para mostrar a vocês né, para mostrar o pé, tem que mostrar pessoal, a macaxeira né pessoal, vou ver aqui pessoal, se tem alguma aqui pessoal, nessa daqui né, o pézinho graúdo, é uma macaxeira branca pessoal, tá vendo aqui ó, mas como é uma macaxeira branca, eu vou tentar mostrar aqui pessoal, tentar mostrar aqui para vocês, né, estou quebrando aqui a escura pessoal, para ver se eu consigo, mostrar aqui pessoal, a macaxeira né, para vocês verem, porque está novinha pessoal, é só para vocês verem, que ela é branca, olha pessoal, aqui ó, olha pessoal, deixa eu ver se vocês viram aqui, olha, está vendo pessoal, ela é branca pessoal, olha, olha, a pele dela pessoal, aqui em cima ela é branca pessoal, olha pessoal, olha, olha, está vendo pessoal, olha, olha pessoal, ela tem essa pelezinha fininha de cima pessoal, e ela é branca, está vendo aqui ó, olha, olha, está vendo pessoal, olha, olha, está vendo, ela é branca, está vendo, ela é branca pessoal, tem a pelezinha, ela é branca, eu vou mostrar uma rosinha ali, eu consigo mostrar a rosinha para vocês, então pessoal, essa é uma macaxeira branca pessoal, ela é muito vendida, né, o pessoal gosta muito, agora pessoal, ela é uma macaxeira para mim, a qualidade dela pessoal, assim, para comer, gostosa igual, para mim é a rosinha, gente, eu falo a rosinha, é a macaxeira, né gente, não é outra coisa não, hein, é só a macaxeira rosinha, porque tem pessoas que tem o nome rosinha, né, pode não gostarem, mas não é isso aí não, gente, é a macaxeira que eu estou falando, viu, então é assim, essa é uma macaxeira branca, está vendo a pelezinha dela branca, ó, a pelezinha branca, já a outra rosinha, ela é roxa pessoal, vou mostrar para vocês, essa é uma macaxeira branca, está vendo pessoal, aqui o pé dela pessoal, aqui ó, está vendo como é que ela é pessoal, né, essa é uma macaxeira branca pessoal, eu vou mostrar para vocês a rosinha pessoal, tá, está aí pessoal, então pessoal, um abraço para vocês, ui, pessoal, um abraço para todos, e um abraço para todas, pessoal, né, todos e todos, que dê like, compartilha, ative o sininho, estamos aí pessoal.